E ficar dentro do carro forte esperando virem eles pegarem. A menina aqui falou, dá pra arrancar a info dela. Depende da importância que vocês dão pra esse carro, né? Até onde ferir o ego de vocês, é mais uma questão de decisões. É que mataram um nosso e levaram o carro, não foi só o carro, tá ligado? Matava os três e deixava só ouvir o pacotar história. O carro capotou muito, tipo, muito mesmo. Eu, Beto! 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 Vai, Paulo, resolve, Paulo! Tô me golzão! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhhh! Ahhh! Ahhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhh! Ahhhh! Ahhh!! Ahhhhhhh! Blossy! Gostou? Gostou Lastingez? Pessoal, esse é o exemplo, pro Delega ver como se faz quando alguém mexe com a sua família, Delega. Roubaram o carro do suco! Vagabondo! Vambora, vambora! Não, paturrou! O Delega tá andando na favela tudo, porra! Eu peguei o carro, grata! Peraí! 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 Peraí pato, espada literal, indica na rádio... O bravo caiu.